Diz você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lutar toda a ternura, e assim é o caminho Você é toda a criatura, que me fez tão triste assim Tô com a bota forte, o que esse lado tá querendo comigo Que eu te trago na sua cara, cê vai ficar futeu Quando eu tô com o boom, disparo em linha, só em luz Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde O que esse lado tá querendo comigo, que eu te trago na sua cara Cê vai ficar futeu, eu tô com o boom, disparo em linha, só em luz Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Tem bitch, então a hora que você entenda, é que o Google é muito foda E esse cara não vale a pena, mano, tão andando com a bota forte Certo, seu pé cê vai embora, arrancando, arrancando Tudo que eu me tiro, acerto, nunca é um tira É o que você parece ainda que anda perdido, tá perdido, acerto Nunca é um tira, é o que você parece ainda que anda perdido, tá perdido Quando você mata, eu acho graça, perca a vida com uma força E você também passou Entre as cores, você é a mais perda E a volta amarela, quem te escolhe, perdeu a força Foda, 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 querendo comigo O que eu descarro na sua cara, cê vai ficar se doido, eu tô com tudo Desparo nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Quis você pra meu amor? Quis você pra meu amor?